Você já ouviu falar no Brás? Provavelmente sim, pelos bons preços e variedades. E eu fui até lá para mostrar duas opções de compras para vocês, o Shopping Valtier Premium e o Shopping Valtier. Então não saia daí, porque o nosso passeio começa agora. Olá viajantes, eu sou a Andrea e se você gosta de viajar, de dicas de segurança e de conhecer lugares, você está no lugar certo. Você sabia que o Brás é considerado o maior polo de confecções de roupas do Brasil? São 55 ruas comerciais, mais de 5 mil lojas, que funcionam como um grande centro de distribuição. E por ter uma infinidade de opções e de preços, o Brás recebe pessoas de todo o Brasil, pessoas que procuram oportunidades de negócio, já que grande maioria vão lá para comprar e revender. E por ter uma infinidade de roupas do Brasil, você está no lugar certo. E por ter uma infinidade de roupas do Brasil, você está no lugar certo. E por ter uma infinidade de roupas do Brasil, você está no lugar certo. E por ter uma infinidade de roupas do Brasil, você está no lugar certo. E por ter uma infinidade de roupas do Brasil, você está no lugar certo. E por ter uma infinidade de roupas do Brasil, você está no lugar certo. E por ter uma infinidade de roupas do Brasil, você está no lugar certo. E por ter uma infinidade de roupas do Brasil, você está no lugar certo. E por ter uma infinidade de roupas do Brasil, você está no lugar certo. E por ter uma infinidade de roupas do Brasil, você está no lugar certo. E por ter uma infinidade de roupas do Brasil, você está no lugar certo. E por ter uma infinidade de roupas do Brasil, você está no lugar certo. E por ter uma infinidade de roupas do Brasil, você está no lugar certo. E por ter uma infinidade de roupas do Brasil, você está no lugar certo. E a própria disposição das roupas nas lojas que tem lá pelos corredores É bem diferente o visual entre um e outro E antes de terminar o vídeo, eu quero deixar algumas dicas aqui Se você vai até lá, vale a pena você andar nos dois Até pra você sentir e ver a diferença De repente você pode encontrar alguma peça interessante em um e não encontrar em outro E vice-versa, porque é só atravessar a rua Então não é distante, é muito rápido Agora, o que é importante? Se você for até lá, vá sem pressa Aquela região é toda congestionada, tem muito trânsito Então evite marcar, por exemplo Ah, eu vou de manhã lá e depois eu saio porque eu tenho outro compromisso Evite fazer isso Porque pra vocês terem uma ideia Eu fui até lá, fiquei em torno de umas três horas E quando eu saí de lá, eu pedi um Uber pra eu ir até o metrô Nenhum Uber queria aceitar a corrida Exatamente por causa do trânsito que tem no local E quando enfim eu consegui um Eu levei mais ou menos uma hora pra chegar até o metrô Brás Sendo que é um percurso super rápido Então vá sem pressa Mais uma dica Evite levar crianças nesse local Gente, não dá É muito tumulto É muita gente com sacolas grandes andando pra lá e pra cá Tem carrinho no meio dos corredores dentro do shopping Então é muito complicado você ir com criança até lá Então se você puder, não leve E a última dica é não ir com quem não tem paciência Gente, definitivamente ir pro Brás não é uma tarefa de uma pessoa impaciente Porque lá você passa por uma série de testes E se você já foi até o Brás, você sabe muito bem do que eu estou falando Então aproveita e escreve aqui Se caso você foi até lá, quais os lugares que você indica pra fazer compras E se você não foi, o que você gostaria de comprar quando você for até lá E hoje eu fico por aqui Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve, deixa o seu like Porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante pra outras pessoas E você vai me apoiar pra eu continuar fazendo outros vídeos como esse Tchau, te vejo no próximo vídeo Tchau, tchau 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 E aí